O Hayek tem um argumento curioso. Ele diz que o próprio historicismo é também uma forma de cientificismo. Isto pode parecer, à primeira vista, paradoxal. Porque, então, como é que eu estar a dizer que não pode haver teoria geral, pode ser cientificismo? Quer dizer, que o neoclássico, que o paradigma neoclássico, ou pelo menos a interpretação mais extrema do paradigma neoclássico, em que tudo tem que estar utilizado formalmente para ser ciente, e que isso é cientificismo, isso será mais ou menos evidente. Agora, como é que algo que é praticamente o absoluto oposto, poderá também ser cientificismo? E o argumento do Hayek é curioso e eu juro que dá a pensar. O que ele diz é o seguinte. O próprio historicismo é cientificista, cientificista no sentido em que vimos na sessão de ontem, porque o que o historicista acredita é que o mero facto de observar o objeto leva a uma explicação. Ou seja, o que é que o historicista está dizendo? O historicista está dizendo que eu, para perceber a economia alemã, não posso aplicar em uma teoria geral, o que eu tenho que fazer é olhar para a história da Alemanha. O que é que ele está a dizer implicitamente, ainda que não explicite? O que ele está a dizer é que a observação, neste caso indireta, porque ele não esteve lá em todo o período de observação relevante, mas que a observação do objeto, por si só, automaticamente daria a explicação. Por que ele está a negar a possibilidade de eu ter uma teoria geral? Se eu não tenho uma teoria geral, então tem que ser só da observação que ele vai concluir o que quer que vá concluir. E o Hayek diz que isto é também uma forma de cientificismo, na medida em que está a colocar todo o ónus explicativo, precisamente na questão da observação. Agora, acho que isto tanto pode ser interpretado como, se calhar, uma tentativa demasiado ambiciosa do Hayek de alargar a aplicação do conceito de cientificismo, ou como uma crítica, uma crítica genial ao historicismo. O nosso último ponto é que, em larga medida, sintetiza várias das questões que tratamos hoje. A tal distinção entre o true individualism e o false individualism. Como disse, o texto fundamental para este tópico, e o texto recomendado é o tal capítulo neste livro, no Individualism and Ignomic Order, o capítulo mesmo designado do Individualism True and False. E o que é que Hayek usa esta distinção? Naturalmente, o verdadeiro e o falso, em si mesmo, é provocatório. O verdadeiro ou o falso já está a dar indicação de qual é a posição de base. Mas o que o Hayek pretende fazer é chamar a atenção para duas tradições de pensamento. Uma que ele considera mais verdadeira e mais favorável a sociedades livres e prósperas, e outra que ele considera menos verdadeira e menos favorável a sociedades livres e prósperas, para usar um eufemismo. E essas duas tradições intelectuais, na primeira, Hayek, onde ele entronca essa tradição, e ele explicitamente refere a esses autores, é em autores como Locke, Manville, Hume, Adam Smith e Burke. Portanto, um conjunto de autores, maioritariamente anglo-saxónicos, também ligados ao iluminismo escocês, e autores que ele acredita, nos quais ele valoriza, o terem percepcionado o que, para Hayek, é a forma correta de compreender como o indivíduo vive em sociedade. Dois autores, também, que, para Hayek, são simbólicos desta abordagem do individualismo verdadeiro, e dois autores que, justamente no trabalho mais tardio de Hayek, são muito citados, são Tocqueville e Acton. E, já agora, uma curiosidade, quer dizer, quando Hayek promoveu a fundação da Sociedade de Montpelheran, ele queria que ela se chamasse Sociedade Tocqueville-Acton. O que aconteceu foi que o nome não foi aceito, e depois acabou por ter que se fixar o nome Montpelheran, que foi o sítio da primeira reunião, e o nome não foi aceito, curiosamente, porque, salvo erro, Frank Knight, da Escola de Chicago, objetou a que uma sociedade de liberais clássicos pudesse ficar com o nome de dois católicos. e, portanto, achou isso ofensivo que se fosse usar o nome dos dois católicos para uma sociedade de liberais clássicos. Já agora, Hayek não era católico, mas queria que, achava que era, ou seja, a proximidade que ele sentia do tratamento do tema do individualismo em Tocqueville-Acton era de tal ordem que achava que, em honra deles, a sociedade devia ter esse nome. Qual é a segunda tradição intelectual? para não me alargar demais e para poder ainda desenvolver um pouco o tema. A segunda tradição intelectual que Hayek associou ao individualismo falso e também ao tal subtítulo do livro ao abuso da razão, é o que Hayek designa a tradição intelectual que nasce como o racionalismo cartesiano. Portanto, a ideia de que a razão individual tem um alcance por si só que para Hayek é completamente errada. E desta distinção... Porquê centrar a distinção entre individualismo verdadeiro e falso? Porque, para Hayek, muitas das coisas ou a globalidade das coisas que estivemos a ver até agora em termos de diferenças metodológicas ficam encapsuladas em diferentes concepções sobre o indivíduo. Ou seja, eu olhando para como diferentes autores em que tipo de abordagem é que eles fazem ao indivíduo e ao exercício da razão do indivíduo isso incorpora em si mesmo todo permite tirar daí um conjunto de um conjunto de conclusões sobre a posição dos dos autores. Nomeadamente, o que é que caracteriza o que é o essencial do individualismo verdadeiro? O essencial do individualismo verdadeiro é um individualismo que compreende plenamente os limites da razão humana e que percebe que a realização dos objetivos individuais depende da interação voluntária a nível social dos indivíduos. Ou seja, de que o que há de mais importante nos processos sociais são resultados que são produzidos pela interação social dos indivíduos mas que não são desenhados nem concebidos por nenhum indivíduo em particular. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o exemplo clássico vem desde Menger é o dinheiro a moeda a formação da moeda passar a utilizar moeda que é um avanço civilizacional extraordinário é algo que emerge por um processo de ordem espontânea que não é desenhado por nenhum indivíduo centralizadamente embora seja resultado de um conjunto de ações individuais e do resultado desse conjunto de ações individuais em circunstâncias sociais que permitiram a emergência dessa instituição resulta o aparecimento da moeda mas essa instituição chamando a moeda uma instituição não poderia nunca ser criada de forma deliberada de forma de forma centralizada por uma mente por um só indivíduo a mesma coisa em relação à linguagem a linguagem que é um avanço civilizacional ainda mais extraordinário é algo que resulta da interação de milhões e milhões de seres humanos ao longo do tempo mas algo que não é criado não foi criado nem poderia ter sido criado deliberadamente por nenhum ser humano é algo que resulta da interação humana resulta da ação humana mas não do desenho humano não da concepção humana usando a expressão que Hayek gostava de citar the result of human action but not of human design na perspectiva do que Hayek designa o individualismo falso que assenta nas tais crenças bastante hiperbólicas sobre o que a razão individual consegue atingir o que o tipo de análise social que eu faço é diferente é o tipo de análise que realça sempre a construção deliberada racional planejada é que associa o avanço a ter não um contexto institucional que permite a emergência de instituições que são resultado da ação humana mas não do tal desenho humano mas o ter construído deliberadamente o padrão que é tido como ideal do tal do tal do tal do tal do tal Obrigado.